Estamos colocando aqui no apoio de uma aviatura que aparentemente abordou um indivíduo aí carmado. Ocorrências que envolvem arma de fogo sempre demandam toda a cautela dos policiais. Chegando aqui com a viatura, a viatura pediu apoio, olha só. Fernandes, na abordagem aí, indivíduo com arma, é? Positivo. Olha só aqui a arma. 38, 5 munições intactas e 38 raspadas. 38, 5 munições, né? Isso. Olha aquele indivíduo ali que está gostando que é a equipe, né? Tem indivíduo lá. Mesmo não oferecer a reação à equipe, é a propriedade de um bar próximo e diz que estava armado na abordagem. Bem tranquilo. 5 munições e detalhe, olha só aqui a numeração suprimida. A numeração raspada, indivíduo está ali. Ocupando aqui o trabalho. Posso, posso, posso levar uma coisa pra vocês? É, garante, rapaz, ó. Não, tudo bem. Mas ele não é um... Não, 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 não. Ei, 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 ei. Eu posso, posso levar ele dentro do metáforo? Não, eu vou aviar tudo. De boa, ó. Só manda uma mensagem pra ela, fala assim, ó. Só isso. Beleza? Só isso. Manda uma mensagem pra ela aí. É homem, depende de uma mulher que tá o carrinho amado. O indivíduo já tá indo aqui, é o caminho da viatura. Tem dinheiro, alguma coisa? Tem dinheiro, tem. Quer deixar aqui o seu irmão? Não, deixa aí. Essa arma aí é sua, quanto tempo, meu amigo? Oi? A arma é sua, quanto tempo? Já faz um tempinho, mano. Faz uns quatro anos. Você comprou ela por qual motivo? Ah, eu comprei por causa dessa sacanagem. Os caras ficam roubando toda hora na porta de casa. É, né? Essas bagulho aí. Você pagou quanto na arma na época? Uns 3,5. 3.500 reais? Como é que fica a sua situação agora? Você tem passado pela polícia já? Não, nunca. Eu tenho nada, não devo nada. Mas você sabia do risco que eu ria com a arma? Sim, sim. Eu sou. Bom, tá aqui, Tenente. Vou abordar agentes policiais militares aqui. Mais um belo trabalho, o 16º Batalhão, né? Exatamente. Mais uma abordagem aí de sucedida. Um indivíduo aí com uma arma irregular aí. Você conduziu também aí o setor policial. Tenente Bac, e como é que foi a sua ocorrência aqui da arma prendida? Bom, aqui uma equipe da 3ª Companhia também do 16º Batalhão conseguiu aí abordar o indivíduo que estava aqui neste bar. Ele estava aí na posse de uma arma de fogo aí irregular. Com armamento aí com a numeração raspada. O Conhecer vai pra onde agora, Tenente? Agora nós vamos conseguir aí o indivíduo e o armamento com 34 defesas. Voltamos em 30 segundos. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho